Fala galera do YouTube, beleza? Sou a RGamesNara, trazendo mais um vídeo pra vocês de Mad Max, como sempre a câmera dá uma bugadinha Estamos aqui no Forte do Jet E a gente vai dar uma explorada nos projetos que a gente pode construir aqui Porque né, ajudemos o Forte a crescer E... o que? Caraca, eu tenho 1.300... Mano, eu ainda tenho 1.300 de zucata, eu doei 1.000 de zucata que ainda tem 1.300 Poxa, eu tô legal, tô bem legal de zucata Então vamos ver o que a gente pode construir aqui A gente já fez esse negócio aqui pro cara das polvras Vamos ver o que a gente tem pra construir nesse lugar ainda Várias coisas aqui, ó Ah, esse aqui no grupo da zucata ainda não dá O grupo de exploração ainda não dá A gente dá o Jet, tem uma missão pra fazer com ele Mas eu não fiz ainda Tá, onde é que tá... ah, pro outro lado, né Deixa eu ir pro outro lado Provavelmente lá tem algum projeto Algum projeto tá pronto Eu sei que tem um ou outro que tá pronto Se não me engano, esse aqui é o ó Poço de óleo, esse tá pronto Que abastece o Magno Opus sem custo Ok, automaticamente abastece de entrar no Forte Beleza, quando a gente voltar pro Forte O Magno Opus aí, sabe... Ah, agora vai... vai mostrar o Forte sendo construído É isso mesmo? Ai, porque tem que dar seu dia, será? Vamos ver como é que o Forte vai ficar agora Olha, tá ficando interessante Tá ficando interessante o bagulho Esse aqui dá pra fazer também? Não... Um zero de quatro Não, não dá ainda E esse aqui é o quê? Tem de água Falta peça também Grupo de limpeza Tá faltando coisa também Tá, vamos voltar lá pra baixo Pegar nosso carro e dar uma banda Pra ver o que a gente consegue fazer Mano, o lugar tá ficando legal, olha só Tem umas construções aqui, ó Os caras fizeram as barraquinhas As casas feitas de lata De madeira, é um bagulho muito louco Mas tá, tá aí, né Tá aí Vamos aproveitar que eu tô aqui Vamos dar uma melhorada no carro Vamos ver se eu consigo melhorar alguma coisa Tá, eu não posso melhorar a blindagem Porque eu tenho que continuar a história E eu não tô continuando a história V6 maior, dá pra aumentar o motor Vamos fazer? Agora tá caro o bagulho Mas eu tenho bastante sucata Então eu vou fazer 500 conto Eu vou meter, não dá nada Dá pra ganhar muita sucata também Vamos continuar comprando os bagulhos Temos acessórios Ah, os estripadores Interessante Deixa eu ver Ah, legal Vamos botar Cara, tá tomando uma cara nova, né Ah, gastei bastante sucata Não dá nada não Agora a gente vai A gente vai pra cá Temos outros lugares pra explorar aqui Porque a gente não foi ainda Mais quatro só Vamos chegar lá e vamos fazer os bagulhos pra fazer Bom, galera, vocês vão perceber que eu troquei de lugar pra mim ir Porque eu tinha umas coisas pra fazer ali E eu já fiz as paradas que eu tinha pra fazer E eu vim aqui que tá mais perto O que é que temos aqui? Ah, tem um projeto Hum, grupo da limpeza Tá bom 100% saqueado já? Não tinha nenhum inimigo pra enfrentar? Nossa, os caras gigantes não tinham nada É, olha só Nada de nada Tá bom Vamos sair então, né Os barulhinhos de mosca Nossa, só uma coisa boa, né Uma coisa tranquila O mundo dos médium é que são muito bem tranquilo, né Galera Tudo funciona bem Tem uma aguinha aqui Vou aproveitar que uma água também Enche a minha vida Já vou tentar encher o cantil Pra ver se eu consigo Ih, tem uns carros do outro lado ali Esperando Nossa, olha só Eu enchi bem rápido Beleza Ainda bem que eu fiz isso aqui, né Tá, mas não é pra lá que eu tenho que ir Lá é o outro lado Tem uns caras no meio Deserto lá, mano Eu tenho que ir pro outro lado ali, ó Ali eu tenho um outro E logo à frente eu tenho um outro Tudo bem perto aqui, né Vai ser de boa fazer os bagulho Nem vou precisar olhar o mapa Porque Tá bem na minha frente, né São dois, ó Um reto na frente do outro Pronto, primeiro Desen startup Pronto, primeiro Pronto, primeiro Desenvolvível Preparo Cadê? Turma Tem que abrir com o carro? Vamos ver Não Quem vai partir Não 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 humm, que histórica, várias armas cara, eu disse pra você arrumar uma merda de arma há uma semana agora só sobrou isso não dá pra disparar nenhum peido com essa armadilha russa idiota olha só, as armas caco que o cara arrumou 100% saqueado, olha mais um que foi facinho aí, né se não o inimigo enfrentar cadê meu carro, deixa eu botar meu carro poço de óleo, vamos, 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 vamos tio, vamos tem mais um ali logo à frente agora isso aqui é o que? uma queda aqui ou só um morrinho? só um morrinho, ah tá bom o barulho de carros ah tem que abrir com o meu carro isso ali né ai tem munição, ó ah, mas eu tô cheio tá cheio, velho tá, não dá nada não se tiver inimigo ali eu já me tubala, né ok, tem munição sobrando ali tá, não dá nada não tá, não dá nada não só tinha um rato ali dentro olha que loucura e o rato se perdendo do óleo ih, tá caramba nossa, isso tudo? caraca tudo isso? uma sucata que pleasura, hein, poxa tá, temos mais um ainda nessa área olha só, a gente já limpou tudo isso aqui, ó olha só aqui embaixo eu limpimo tudo aqui eu limpimo tudo aqui tem um campo minado aí a gente tem que ir aqui pra cima aqui pra cima tem alguns bagulhetes ainda pra limpar tem mais um campo minado aqui tem esse outro lugar aqui tem uma corrida várias coisinhas pra fazer ainda, né quantos episódios a gente já fez? um monte de episódios nem saímos do básico ainda, né os três primeiros áreas a gente ainda não saiu é um dos convóis de Scrotus pronto, já é quase que o convói me acertou, né porque parei meu carro e o convói tava vindo mas eu dei bastante sorte também, né galera temos gasolina aqui o que a gente tem aqui? uma sucata e uma peça grupo da grupo do que? grupo da limpeza? deixa eu dar uma olhada os caras tiraram uma tiraram o bagulho do barco de dentro da água dentro da água não dentro do óleo, né porque isso aqui só é óleo agora ó, grupo da sucata temos duas peças já tá, e cadê as peças mesmo? aonde? ah, tem uma escada aqui tem uma escada aqui? tem uma escada aqui tá, mas não tem nada aqui aparentemente ué temos uma âncora o que que é aquilo lá no meio? será que tem alguma coisa lá? mano, é meio perigoso entrar aqui dentro assim, né ah, ali em cima ó, o esperto tá ali em cima como é que eu subo ali? deixa eu ver ah, tem uma escada aqui ó a sorte que eu não aventei de lá com o meio, né porque senão eu acho que eu ia me ferrar bonitamente ó, tem um barquinho lá afundado lá, ó mas não vou pra lá não tá bom, essa área a gente limpou então agora vamos ah, vamos vir pra cá a gente tem esses espantários o atirador porque eu vou vir nesse lugar aqui, ó tá meio longe então eu vou dar um cortezinho quando eu chegar eu volto e mostro pra vocês o lugar né ah, cheguemos olha só que rápido, velho bom, não aparece nem um carro no caminho né, quando não aparece nem um carro no caminho fica fácil, né quando os caras começam a parecer incomodado aí complica o porco provavelmente é aqui do meio não se estrae sim, tenho um protetor, santo mas não se pergunte por favor duas sucatas e uma peça grupo dos sucatas, tá bom ah, algo sobre esse lugar que me dá arrepios você não sabe quem você está contra, Drifter tem um cara aqui opa, tem vários caras aqui tá bom derrotei todo mundo nem precisava pegar isso aqui, né porque caraca o que o cara está falando ali? tio, cala a boca, tio está falando merda olha, temos três de quatro eu já tinha uma tá bom, né tá muito bem até estou encontrando vários bagulho teve vários inimigos que apareceram agora do nada e o Max não subiu na escada não sei porquê arita sucata o que a gente tem aqui ainda? temos uma missão que eu estou cheio tá 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 e esse lugar aqui vai dar onde? olha só será que você quer saída? tá provavelmente deve ser, né aqui não tem nada? tem um monte de sala que não tem nada porquê para uma sala que não tem nada? vem atrapalhar, né arraga azul aqui vixi, olha aqui tem mais coisa aqui pra cima nem tinha percebido isso aqui vem atrapalhar ok deixa eu boi vem atrapalhar que eu acho possibilita vem atrapalhar vem atrapе vem e aí tá tem mais nada aqui né rodinas barulho para nada né o franco tirador esse cara tem que ser eliminado agora o tirador é um cara muito chato e tal aula tô vendo maluco já e aí e aí e aí o homem até até atirado mas errou o tiro e caiu aí tá bom aqui temos o que comboio e aqui temos um espontáculo bem na fronteira aqui ó final espontáculo deixa eu comprar lá né e agora não dá ainda o estado agora é rápido né tio a o inimigo está ligando em nós vix 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 Eita, quase hein, quase, mano, caraca, essa foi por muito pouco, velho. Também o cara explodiu, o cara tava cheio dos bagulhos explosivos, se explodiu, velho, o cara se explodiu, ele vai tentar me destruir, olha que loucura, tá aí, eu não consigo derrubar aquele espantalho ali, porque eu não tenho arpão suficiente, olha que desgraça, eu não melhorei meu arpão, eu sou muito burro, deixa eu ver se eu consigo melhorar meu arpão, pera aí. Cadê? Aqui, ó. Ah, custa 600, eu não posso botar, parabéns pra mim, né, parabéns. Não posso derrubar o espantalho, que desgraça. Provavelmente esse aqui eu também não vou conseguir derrubar, né, provavelmente não. Bom, galera, eu vim ter dado o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou desse like, se inscreve, compartilha, e nós estamos juntos sempre, beleza? Valeu, falou, zi, caju.